Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo Super, hiper, mega, power, divertido E dessa vez, gente, eu vou trazer um vídeo que vai ser tipo uma mini série que eu vou fazer aqui no canal Que é, pra quem não sabe, eu me mudei de casa e tudo mais Se você não sabe disso, é porque você não me segue lá no Instagram Porque eu sempre tô informando e deixando vocês super atualizadas Então, vão lá no meu Insta, que eu vou estar colocando aqui na tela Que é Carmen Derlein, Gabriela Derlein Você que eu sempre estou postando tudo em primeira mão Bom, então, gente, qual é essa mini série, Gabi? Enfim, muita gente lá no Insta pediu pra eu trazer esse tipo de vídeo Porque como eles souberam lá, que eu mudei de casa e tudo mais Então, eles pediram pra eu trazer um vídeo de reforma do meu quarto, gente Sim, como eu mudei de casa, vou reformar o quarto, tentar deixar mais estiloso, né? Espero que fique Então, eu vou começar a mostrar tudo bem direitinho pra vocês Gente, nesse vídeo eu vou mostrar algumas cumprinhas assim que eu fiz Vou também começar a organizar o meu quarto e irei mostrar tudo pra vocês Então, fiquem ligadinhos aí Então, já vai deixando seu like aí embaixo A meta desse vídeo vai ser 20 likes Quando bater os 20 likes, eu trago a parte 2, tá bom? Mostrando mais um pouco da reforma E depois eu vou trazer o tour pelo meu quarto quando estiver todo prontinho Mas como vocês pediram para eu trazer assim, trazer assim durante, né? Então, fiquem ligados, curtam muito, se inscrevam no canal E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, sou a Tô Vinheta Então, meus amores, continuando Como eu disse, eu vou estar mostrando um pouco da reforma E nesse vídeo eu também vou estar mostrando algumas cumprinhas e durando Se no vídeo vocês escutarem um pequeno chorinho assim no fundo Ou alguns gritos É porque, pra quem não sabe, eu tenho uma irmãzinha mais nova Então, ela sempre tá, né? Dando os shows dela, né? Ela não é a Paquita, mas a show Enfim Gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês É uma coisa que, assim Quando eu fui comprar, eu procurei vídeos Só que, tipo, não tinha visto vídeos assim, explicando tudo mais Então, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Porque se você for querer comprar, se tá assistindo esse vídeo pra ver um pouco sobre Então, você vai ver aqui todos os detalhes Eu vou mostrar se realmente é bom ou não Enfim, gente Eu comprei esse puff de glitter Que eu tinha mostrado só assim por dentro Esse aqui, gente O glitter lá no meu Insta E, tipo, um monte de gente ficou perguntando Ai, Gabi, o que é isso? O que é isso? Então, gente É um puff de glitter Ele é inflável Então, eu não sei como vai ser muito bem Então, eu vou mostrar tudo nesse vídeo Eu vou encher nesse vídeo Então, fiquem ligadinhos até o final E é isso, gente A embalagem dele é assim, bem bonitinha Eu comprei ele na Imaginário, gente E, tipo, eu... É... Quando eu fico pra... Fiquei, assim, com medinho E meus pais também Porque a gente nunca tinha comprado na Imaginário Mas... Chegou tudo bem certinho E é isso, gente Tá aqui Esse é um puff de glitter Que vai dar Eu vou mostrar tudo bem direitinho pra vocês ainda Nesse vídeo Ele é assim, cheio de glitter Gente, eu amo glitter Então... Tenho certeza que eu vou amar E vou mostrar com todos os detalhes pra vocês Aí, tá bom? Então, gente A próxima coisa que eu comprei Pra declarar o meu quarto Foi alguns porta-retratos Olha só, gente Tem esse daqui Que tá ao contrário Na câmera Na câmera Estimaria Na câmera Mas isso aqui é um... Não sei Um gelo Carra a Gabriela Também tem esse daqui de Love Ó Aqui eu tô um pouco diferente aí na câmera Mas... Tudo bom E também tem esse daqui com coraçãozinho E é todo charmosinho, gente Então... Esses daqui Esses quadros Eu não vou colocar hoje Mas... Nos próximos vídeos Eu vou estar colocando E mostrando pra vocês, beleza? Bom, então, gente Gente, assim Eu vou mostrar também Como o meu quarto tá Porque tá uma bagunça Porque eu me mudei Tipo, há muito pouco tempo Mas... Antes que vocês me perguntem, gente Antes que vocês vão dizer Nos comentários Porque um monte de gente Perguntou já no Instagram Ah, Gabi Você vai fazer tour pela sua casa? Blá, blá, blá E sim, gente Eu vou fazer Quando tiver toda arrumadinha Só que como eu mudei Há pouco tempo Tá, assim Bagunçadinha, né? Mas... É... Eu vou estar trazendo Essa reforma Mostrando exatamente Como vai estar A realidade pra vocês Tá bom? Se vocês deixarem aí Bastante like Eu também vou trazer Vlogs, assim De mudança E tudo mais Como está sendo A minha rotina Então, deixa o seu like Não custa nada Então, só apertar Esse botãozinho Mas, enfim Sem enrolação E continuando A próxima comprinha, gente Ela está, assim Meio bagunçada Porque eu já abri Certo? Mas é uma luz de LED, gente Sim, uma luz de LED Meu Deus, gente Estavam, assim Muito atrás Essa luz de LED E... Eu encontrei Aqui na minha cidade Eu achava que não ia ter Mas... Teve, né? Então, ela é assim Eu vou colocar no meu quarto Eu acho que talvez Na parte 2 Eu não vou colocar hoje Hoje eu vou estar Somente enchendo o puff Mostrando pra vocês Então, vai ser mais Tipo um review do puff Tá bom? Então, vou mostrar Todos os detalhes aqui Um vídeo bem legal Garanto isso pra vocês Mas ela é assim Tem um controle Carregador Carregador não Negócio botar na tomada E, enfim Ela é bem legal Tem várias cores E eu vou estar mostrando Pra vocês Tudo com detalhes Nos próximos vídeos Então, fiquem ligadinhos Se inscrevam no canal E ativam o sininho Então, gente A última comprinha É a seguinte É... Como vocês puderem perceber, né? Gente Eu tô tentando fazer um quarto Bem tamblezinho Bem blogaira Que como vocês estão ligados Porque Eu vou achar muito Esse cenário do meu quarto Como eu tô tentando Ser mais blogueirinha Eu já tinha uns nichos Que é tipo uns caras Que você coloca Alguns enfeites dentro Eu... Eu não, né? Outra pessoa vai pra galá O nicho Então eu comprei Esses dois passarinhos Pra colocar nele, ó Fica assim Muito fofinhozinho E... Ele é rosa Só que aí na câmera Tá meio dourado Ele é tipo um rose gold E vai ficar muito lindo Bom, então, meus amores Esse vídeo vai ser um vídeo Tipo, mostrando bastante realidade E mostrando também Parte da minha reforma, né? Como vocês pediam lá no Insta Então eu vou segurar Ai, gente Eu não sei porquê Mas eu amo segurar Essa lá assim Tipo vlog Mas enfim Eu vou encher o puff Agora com a minha mãe Né? Eu vou ter a ajuda dela Porque eu também não sei Onde está a bomba Choro de Sofia Mas enfim Não sei onde está a bomba A bomba não, gente Aquela bomba de encher Então minha mãe vai me ajudar A procurar E eu já volto com vocês Pra mostrar com todos os detalhes Então Então Fiquem ligadinhos aí Bom, então, gente Eu acabei de achar a bomba E eu já tirei o puff da Cassie também Então olha só, gente Como ele é lindo Eu tenho muito glitter E eu também estou gravando no TikTok Então pra quem não me segue no TikTok É Carla, Gabriel e Santos Tudo junto E minúsculo E é isso Agora eu vou tentar fazer sozinha E vamos ver no que vai dar Meu Deus, gente Eu estou com medo Mas é isso Ele é muito lindo Eu estou simplesmente apaixonada E acompanha aí, né Gente, no que vai dar Então, gente Vou tomar Na verdade Eu já comecei A encher Mas vamos lá Vou colocar agora no lápis Que é que mais rápido Vai pra você Mas, ó Eu estou enchendo Mas vamos ver O que vai dar Bom, então, meus amores Eu acabei de terminar aqui Olha só Ele ficou assim Tem esse detalhe aqui embaixo Escrito fora do ar Ele é todo glitterado E tudo mais Eu estou gravando no TikTok também, gente Então não fiquem ligados Lá no meu TikTok Nos meus stories E por hoje Mas é só Do Puff, gente E agora eu vou dar O meu review Aqui pra vocês O que eu achei Tá bom? Então acompanha aí Bom, então, meus amores Agora eu vou sentar a primeira vez No Puff Eu estou com um pouco de medo Porque eu não sei, né Mas, enfim Eu vou mostrar Aqui no espelho Ai, gente Que medo Enfim Agora Sentada no Puff Vou finalizar o vídeo Ai, gente Não vou de nada ainda Né, galera Mas, enfim Eu vou finalizar o vídeo E fazer o review Pra vocês Bom, então, gente Eu achei E demorou um pouquinho Pra encher, né, galera Não me achava Até que eu estava enchendo O colchão inflável Mas, enfim Ele é bonito Tudo mais Eu tenho medo de estourar, né Mas, enfim Eu gostei dele Acho que vale a pena Foi um pouquinho carinho Mas acho que vale a pena, gente Mas é isso Fiquem acompanhando aí Que vai ter outras partes De vídeos De reforma no meu quarto Primeiro é essa Eu vou organizar esse Puff Eu vou colocar Aqui nesse recanto Eu vou tirar essas coisas daqui Vou colocar nesse recanto Puff E talvez amanhã Continuando Bom, então, meus amores Talvez amanhã Eu já faça o quarto 2 Depois de amanhã Fiquem ligados Porque eu vou montar A minha penteadeira Dando já um spoiler Eu vou também Colocar o olho no meu quarto E montar A minha cama Tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí O vídeo de hoje Foi mais um review do Puff E eu simplesmente amei É isso Deixem seu like Se inscrevam no canal Ativem os sininhos Porque está vindo muita novidade por aí Um beijão pra todos vocês Espero que vocês tenham gostado muito Tchau, tchau